Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda. Em pleno domingão, no seu descanso, mas eu não podia deixar de vir fazer um vídeo de resenha do grande feito que o atleta brasileiro Alex Poitain fez ontem à noite. Alex Poitain ontem entrou para a história. O primeiro brasileiro a calçar dois cinturões dentro do UFC, categoria dos pesos médios e categoria dos meios pesados. Além disso, o Poitain bateu o recorde geral do atleta com menos números de lutas para chegar a esse feito, a vestir as duas cintas. Ele, com sete lutas, conseguiu vestir o cinturão da categoria dos médios e vestir o cinturão da categoria dos meios pesados. Esse recorde era do Henry Kuturi, com nove lutas. Logo, logo após, é o Condor McGregor. Imagine, o falador Condor McGregor precisou de dez lutas. Então, Poitain entrou realmente para a história. E como foi essa luta contra o Gilles Prohaska? Não foi nada fácil. O primeiro round, todo mundo ficou com o coração aflito. O Poitain começou muito bem, os dois ali se estudando. O Poitain trabalhando a questão dos seus chutes baixos, os low kicks, que estavam, sim, incomodando muito o Gilles Prohaska. Porém, aquela movimentação bem diferenciada, bem estranha do Gilles Prohaska acabou atrapalhando um pouco, inclusive, o Poitain. Ele conseguia, inclusive, encaixar os golpes Poitain. Mas, se a gente fosse ver, Poitain estava melhor, sim, na trocação. Porém, até o momento do round, que o Gilles Prohaska conseguiu clinchar, conseguiu encurtar e conseguiu uma bela queda em cima do Poitain. O Poitain conseguiu defender ali as investidas de finalização, porém, acabou sofrendo cotovelada, acabou tomando bastante golpe e, na minha visão, perdeu o primeiro round. O segundo round, o Poitain veio com a mesma estratégia de acertar ali as pernas do Gilles Prohaska. Acabou que o Gilles Prohaska sentiu, veio sentindo e decidiu apertar o Poitain. Nessa hora que ele apertou o Poitain, ele, com o Poitain de costas para as grades, conseguiu encaixar. Você primeiro encaixou a direita, mas depois o cruzadinho de esquerda abalou o Gilles Prohaska. O Gilles Prohaska, no mesmo momento, foi no double leg, desceu no double leg para tentar botar o Poitain para baixo. O Poitain defendeu e, com as cotoveladas ali, laterais, pegou ali, muita gente, alguns falaram que foi na linha da cervical, mas não foi, não foi nunca. Foi um golpe totalmente legal. O Gilles Prohaska sentiu as cotoveladas, apagou novamente, caiu para trás, mas o Poitain caiu caindo montado e, naquele momento, o árbitro tirou o Poitain de cima dele. Muita gente achou precipitada a paralisação do árbitro central, porém, o próprio Gilles Prohaska, depois da luta, falou que não, que ele já estava apagado e a paralisação foi correta, engrandecendo ainda mais a vitória do Alex Poitain. O Alex Poitain bateu o martelo, vestiu a cinta, novamente, fez história. E agora, a partir de agora, o que vai acontecer? Quem ele vai enfrentar? Logo após a luta, o Poitain chamou, ele pegou o microfone e chamou o Israel Adesanya para uma revanche. Ele falou que ia tirar o Israel Adesanya, como o Israel Adesanya tirou ele do ostracismo, foi importante na carreira dele e ele queria fazer esse papel também e tirar o Adesanya da paralisação dele. Não sei se isso vai acontecer. Quem está ali na boca para enfrentar ele é o Jamal Hill, ou também é um trocador. E assim, ele falou, até comentou sobre o Jamal Hill, falou que o Jamal Hill precisava de mais tempo e ele não queria ficar muito tempo parado e, por isso, ele queria o Israel Adesanya. Vamos ver como é que vai mexer os dados. Muita gente falou, ah, com essa defesa de queda, não vai segurar muito tempo esse cinturão. A gente tem o Ankala Hebe, tem outros rashes que podem tirar esse cinturão, mas, para a minha visão, não importa. Se o Alex Botan perder esse cinturão na próxima rodada, já não importa. Ele já fez a história, ele já vestiu a cinta. O cara duplo campeão no Glory, duplo campeão no UFC, sem dúvida nenhuma, esse cara já entrou para a história do MMA. Um grande lutador. Se você for ver, se você quiser pensar, especular o futuro da carreira, não vejo grandes complicações, assim, lutas duras, com certeza. Mas o Jamal Hill é um trocador, não vai botar ele para baixo. Depois tem o Johnny Walker, tem o Ian Blachowicz, tem o Ankala Hebe que vai decidir ainda estar ali na confusão com o Ankala Hebe, ou com o Johnny Walker, o Johnny Walker contra o Ankala Hebe. Ainda vão decidir ali quem vai seguir. Então, assim, dá para defender algumas vezes aí. Não acho que ele não vai ser um campeão longínquo, como o Johnny foi, mas dá para defender algumas vezes aí, ok? Então, parabéns, Alex Botan, grande vitória. No Comeravente, a gente teve a decisão do cinturão interino dos pesos pesados, entre Tom Aspinel contra Sergei Plavovic e queimei minha língua. Eu tinha dado palpite na vitória do Sergei Plavovic, eu achava que ele vinha melhor, pois tinha feito o campo completo, porém o Tom Aspinel queimou minha língua e trouxe uma belíssima vitória, um belíssimo nocaute. É incrível como o Tom Aspinel consegue se movimentar na ponta dos pés, um peso pesado se movimentando daquele jeito, parece até um peso médio, nem digo nem meio pesado, parece até um peso médio, pizando na ponta dos cascos assim, encaixando os golpes, lindo de se ver. E olha que ele nem fez o campo completo. Encaixou um belíssimo nocaute e fez muito merecido vestir a cinta. Esse cara treinado vai complicar a categoria, um peso, como eu falei, um peso pesado muito técnico, que promete segurar essa cinta aí por algum tempo. Agora, no momento, não vejo quem possa atrapalhar ali o caminho do Tom Aspinel. A gente tem ali o mais próximo, o Cyril Gagne, a gente tem o Kurt Bledges, a gente tem ali mais baixo, o Jair Tomalhadinho, tem o Vorkov. Vamos ver, vamos ver o que o UFC vai fazer. Na plateia, inclusive, o Steve Miotic estava na plateia, apareceu lá nos telões, não sei se ele vai voltar, não sei como é que vai acontecer. Vamos ver, mas o que importa é que o Tom Aspinel mostrou que é o novo campeão dessa cinta dos pesos pesados. Uma luta antes, a gente teve o combate das duas brasileiras, além da Mackenzie naturalizada, Jéssica Batistaca contra Mackenzie Derne. E a Jéssica quebrou a banca. A Jéssica, como eu falei, inclusive, eu dei o meu palpite, para quem viu, eu dei o meu palpite na Jéssica, e acabei sendo linchado aqui nos comentários. Muita gente veio me linchando, dizendo que Mackenzie ia passar o carro, que ia aposentar a Jéssica, mas não foi o que aconteceu. A Jéssica deu uma aula de estratégia. A Mackenzie começou, inclusive, muito bem, mais rápida que a Jéssica, fazendo um trabalho de bate-sai, bate-sai ali, movimentando, pois a Jéssica, porém, a Jéssica trabalhou os low kicks, que veio minando a Mackenzie. Depois, no primeiro round, ela conseguiu um knockdown, um knockdown no final do primeiro round. A Jéssica veio fazendo estratégia, defendendo as quedas da Mackenzie. Chegou até a tomar uma queda no primeiro round, mas levantou, bateu e levantou. A Jéssica veio marcando, e depois foi um show, uma sequência de knockdowns. A Jéssica deu quatro, acredito que estou lembrando agora, foram quatro knockdowns, até o knockout definitivo, onde teve a paralisação do árbitro central. Então, a Jéssica deu show e mostrou que ainda tem lenha para queimar dentro da categoria. Como eu falei, eu achava a Jéssica forte para a categoria. Eu não desusia, eu não peguei no ar esse palpite. Eu achava, como eu falei, tem um comentário aqui no YouTube, eu falei que achava o chão da Mackenzie melhor do que a Jéssica, achava a trocação da Jéssica melhor, e assim, e achava que a Mackenzie não tinha alguma boa transição para botar a Jéssica para baixo. Eu acho que a Jéssica tem uma boa defesa de queda. Então, show da Jéssica, voltou ao caminho das vitórias, e a Mackenzie vai ter que voltar um pouquinho, corrigir um pouco o jogo. Eu acho que ela tem que trabalhar o West, porque o carro forte dela é o jiu-jitsu. Então, ela precisa levar essa luta para o chão. Então, ela precisa melhorar o West, precisa melhorar esse aspecto na luta dele. Grande vitória da Jéssica Batista. Então, noite brilhante para o Brasil, grande cinta, a mais um cinturão, a gente só estava com o cinturão do Alexandre Pontoja, agora temos do Alex Poatã também. Parabéns, Alex Poatã, parabéns, Alto Aschmann, grande luta, parabéns, Jéssica Batistaca, que vemos outros brasileiros também, o Diego, também fez uma grande vitória, a Tabita, a Tabita, infelizmente perdeu, mas grandes lutas, bom card, esse UFC 295. E você, o que você achou desse evento? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui com o que você espera desse reinado do brasileiro Alex Poatã. Já agradeço aqui sua presença até o final desse vídeo, e peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, e deixar o like para fortalecer esse vídeo, ok? Eu muito obrigado, fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro. Os!